E aí, gente do YouTube aí, ó Quer investir? Invista aqui, ó Tá vendo aí? Inviste nesses camaradas Mostra a cara de vocês aí, pro YouTube aí, ó É, burro de vagabundo Mostra a cara de vocês lá Mostra a cara de vocês comendo Com a boca toda lambuzada Ó, pá, aqui ali, a pau tá mandando o cuão daquele rapaz, tá ligado? Tá vendo, gente? Aqui é assim É a viva e a cor Mais de dez Dez só, menino Olha a briga aí, rapaz Cadê, cadê, velhão? Vai pegar seu filhote, vá, seu pequenininho Tem um filhotinho pequenininho Que a mãe faleceu Aí, quem fica? Aquele lá, o velhão, cadê ele? Ele lá atrás, lá, ó O pequenininho deve tá pra algum lugar escondido aí Que ele se esconde Ele se esconde, galera Não fica, não Pequenininho Mas é, ó Bom demais Energia, ó Positiva Muita gente que sofre de depressão, alguma coisa Pega um bichinho desse Até uma galinha que seja, pra cuidar Aqui, ó Aquele negócio ruim vai saindo da mente Que os bichos tem, o bicho é, ó Mostra aí pra tu ver aí É assim, tá vendo? Aí, ó E ele dá confiança a gente Porque sabe que a gente não malva Aí ele vai cuidar da gente Cuidar da nossa, nossa mente Às vezes nós tá dentro de casa lá Pensando besteira Eu venho aqui pro quintal, ó Tá vendo? Lá em casa eu não dou não Em casa Ele daqui come aqui, já come aqui no caixa Aí quando daqui ele não tem madura Eu pego e ainda trago aí, ainda doa Entendeu? Mas de casa eu não dou não Porque se tá em casa ele vicia Que a gente traz dentro de casa Aí quando pensar que não Os tem cachorro lá Os cachorros começam a mavar eles Então não dá certo Então, ó Aí, ó Filhotinho, tá vendo aí, ó Filhotinho aí, ó Pequeno aí Mas tem menor que esse aí ainda Tem dois ali que Que a mãe faleceu Quem tá cuidando é o véão Esse véio aí, ó Esse véio aí que cuida dele Dos dois aí Agora só que ele não Traz pra cá pra perto nem com a gota Aí eu vou dar uma bananinha a ele Quer ver? Vou dar bananinha a ele Ele vai correr logo E vai levar pra os dois filhinhos Dele que ele tem lá escondido, ó Quer ver esse véio? Eu tô só com a mão aqui, galera Filmando, ó Então, véio, ó Vai, vai, dá Tô pequeno, vai Vamos lá Vem, rapaz Que eu vou pegar Quer ver? Ele vai pinotar pra lá A gente pode olhar que ele vai Vai direto lá, ó Tá vendo onde ele já tá lá embaixo, ó Correndo, ó Ó Quer ver esse véio? Ele vai levar pra o filhote É porque eu tô com a câmera na da frente, galera Filhando aí não dá pra vocês verem Mas ele vai levar pro filhote Olha lá, ó Olha ele vai correndo lá, ó Vou lá pro pé de tangerina Lá Aqui não vai dar pra ver não Tem uma tela, ó Mas os dois filhotes tá lá, ó Que ele foi levar Que é assim A natureza é assim Não é que nem muitas Muitos 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 Ser humanos que fazem, não Só pensa em si, não Aqui os bichinhos pensam Pensam nos outros Nos próximos também Principalmente nos filhinhos dele, viu? Não abandona, não Então vai, vai, vai Vai comer lá que eu vou trabalhar Bora Bora Vou filmar vocês Que a sensação aqui é vocês Não é eu, não Eu não Calma, velho Vai comer Comer umas outras aí lá Aí Pega, rapaz Pega O galo aqui já fica esperando ele liberar a banana Então, vai comer, vai Aí Valeu, gente